A ministra Isabela Teixeira disse que, na opinião do governo, o Código Florestal deve oferecer aos produtores rurais os meios para regularização de áreas desmatadas, mas também precisa garantir a preservação da biodiversidade. Nós somos o país mais importante em biodiversidade do planeta. E é uma riqueza, não é um empecilho ao desenvolvimento. Ao contrário, é uma oportunidade a mais para o desenvolvimento desse país e que dá um fator de competitividade na agricultura brasileira que poucos países têm no porte que o Brasil tem. Nós temos que construir esta ponte. Este código não pode ser um código de produtores, nem pode ser um código de ambientalistas. Tem que ser um código de brasileiros. Isabela Teixeira destacou que o debate na Câmara dos Deputados melhorou alguns aspectos do projeto, como o reconhecimento da função social das propriedades rurais. Mas a ministra disse que o governo discorda de várias mudanças que foram feitas pela Câmara no projeto original. Segundo ela, existem pontos que vão provocar insegurança jurídica, o que é ruim tanto para a produção agropecuária quanto para a preservação do meio ambiente. A crítica principal do governo se refere à Emenda 164, apresentada pelo PMDB, que perdoa produtores que desmataram. Segundo a ministra, o texto é confuso e abre a possibilidade de mais degradação ambiental. Qualquer entendimento sobre a anistia, desmatamento, sobrevalorizando a área consolidada, ao invés do interesse social, utilidade pública e baixo impacto, a gente, no ministério, no governo, nós não concordamos. Os senadores discutiram com a ministra a concessão de incentivos para que os produtores possam recuperar as áreas degradadas. Nós temos que ter políticas públicas condizentes. Na medida em que, há poucos dias atrás, ou seja, agora, ontem mesmo, nós aprovamos uma medida provisória de 55 bilhões que vai ser encaminhado para o BNDES. Eu tenho a sensação e quase certeza de que 4 bilhões desse, esse aí vai para a fusão entre Carrefour e o grupo Abilha de Início. Por que não, ministra Isabela, que é uma mulher bem intencionada, uma grande brasileira, por que não este recurso vai ser canalizado para as pessoas possam recuperar não só as áreas da APP, que muitos não têm condições financeiras, mas, sobretudo, para permitir que eles possam recuperar as áreas degradadas com juros subsidiados. Na opinião da ministra, o Senado pode melhorar a proposta aprovada na Câmara, com temas que garantam uma utilização estratégica da biodiversidade. Nós não estamos discutindo, e não é o nosso entendimento, uma lei para tratar exclusivamente da regularização do uso do solo. Nós estamos discutindo uma lei, uma proposta de lei, que também trata de uma visão estratégica de uso dos recursos da biodiversidade.